E aí galera do meu canal, aquele abraço para vocês, aqui ó, retirei aqui o pratinho, ficou belezinha, xertinho de pocã aqui no pé de limão, aqui também, aqui não vou tirar o saque ainda não, deixei a mãozinha, aqui também, deixei aquecer um pouquinho mais, tá tudo pegadinho. Valeu aí galera, aquele abraço, obrigado aí, vocês se seguem o canal, curte e comente, que um dia eu vou arrancar aqui para mostrar aqui a pegação, que vai ficar top. Valeu aí, aquele abraço, muito agradecido aí para vocês se seguem o meu canal e comente aí, vale aí. O que é que as enxertinhas fazem mais? Que é só cortar o lugarinho assim, fazer um tezinho, finhar o, finhar a outra partezinha lá, feito uma coinha, dá certo. É batata. Pega aqui uma beleza. Valeu aí, aquele abraço, obrigado a todos aí que seguem o canal.